Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal E diretamente E diretamente Love Funk House Gente Hoje tá assim Não, tá tudo uma bagunça, o pessoal tá acelerado Exatamente É o seguinte, hoje é o que gente? Trollagem por Farias Trollagem por Farias, porque graças a Deus Tá chegando a minha hora, Deus tá me honrando E eu tô trollando muito Farias Deus olhando pra Bruna Foi isso que eu te ensinei, minha filha Dando um revanche Enfim, hoje eu vou trollar o Farias Falando que o Tato tá namorando E tudo mais, vou meter uns migué Dizendo que eu fiquei com meio ciúmes E tudo mais, enfim, vamos ver no que vai dar Eu acho que ele vai ficar super bravo Porque nada a ver eu voltar num assunto do passado Eu e o Tato hoje em dia somos só amigos Então nada a ver eu entrar num assunto desses De uma pessoa que Tipo assim, não tem necessidade de eu estar Interferindo agora E é isso Lembrando que o Tato não tá namorando, tá? Ele não tá namorando, é só uma mentira Lembrando que o Farias e a Bruninha Tão voltando a se conhecer melhor Tão voltando ali Vamos ver se dessa vez vai um pedido de namoro Antes dessa trollagem Como é que? Vamos lá! Antes da trollagem Deixa o like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Porque agora tá saindo vídeo Meio dia e seis horas Então não perca tudo, gente Deixa várias ideias de trollagem aí E bora pro que interessa Bora pro entretenimento, né? Que é trollar o Farias Tadinho do Farias Não, às vezes eu fico com pena Eu acho que ele merece Porque ele me trollou muito Muito, ele me trollou muito, tá? E agora só tá sendo a revanche E eu vou pegar até que leve com ele Lembrando, gente O Farias saiu com o gordinho O Farias saiu com o gordinho E ele não tá aqui na casa Então por isso que eu tô ligando pra ele Ó, já tá chamando Espero que não vaze Ela mostrando o número dele E o pessoal voltando pra olhar Oi, Farias Oi, Farias Que voz é essa? Alô? Oi, que voz é essa? Tá encontrando o Farias, né? Tipo É o meu amigo Quebrou com a salinha Tá Deixa eu te falar Você tá bem? Como você tá aí? Tá comprando bastante coisa? Eu tô bem, e você? Que bom que você tá bem Então Eu não sei como que eu vou te falar isso Tá escutando bem? Tô Fala logo, Bruninho É, vai Para esconder as coisas Não, gente Mas é porque, tipo assim Nada a ver eu contar Fala, mano Ai, se tu decidiu ligar pra ele É porque tu quer falar com ele É assim Porque se quisesse falar com a gente Falava com a gente Mas quis falar com ele É Meu A sua internet tá muito Atravando bastante Mas enfim Eu vou tentar falar aqui com você Sobre isso Tomara que você Ela Tomara que você me esconde O que você quer falar? Fala logo, mano É Não, é que eu só queria te contar mesmo Que Eu vi que o Tato tá namorando, né? Tipo Sei lá Oi? Tá travando muito O que você tá falando? O que você tá falando, mano? O que tem a ver Não haver Tato aqui? Não É que tipo Sei lá, né? Eu fiquei meio assim Tudo mais O Tato namorando Fiquei um pouco Sei lá, né? Meu coração dá até um gelinho O que tem a ver, Bruninho O Tato? Bruna? Tá sem noção Agora? Uai, eu não posso comentar Um babado que eu descobri? Tá Comentar uma coisa Agora se você tiver um gelinho Não, mas é que tipo assim, né? Eu já tive um negocinho Com o Tato e tudo mais E aí Vendo que ele tá namorando Eu fiquei meio assim Mas tudo bem, né? Eu também segui minha vida E tudo mais A gente não deu certo Eu e o Tato não deu certo E eu fui pra próxima Que é você Próxima? Tá me dando como segundo opção? Oi? Tá me dando como segundo opção? Igual você fez comigo com a Kika, né? Mas tudo bem O que você é que eu queria que tenha mesmo? Nada É isso, mano Eu já segui minha vida também E ele já tá seguindo a dele E agora é só eu não ficar chateada, né? É só bola pra frente e tudo mais Tentar alguma coisa com você, né? Oxi Tá chapando, Bruninho? Eu não tô chapando, não Tô falando a verdade É a realidade Não, a gente tá seguindo a vida Ele foi pra próxima E eu fui com o próximo O momento dele que ele tem com outra pessoa Pra você ficar com ele Quê? É isso aí, danada Volta com ele, então Danada Não, agora eu tô com você, né? Agora não dá pra voltar atrás Eu já tinha dito pra ele Que eu ia voltar com você Eu não falei que tu é segunda opção Eu falei que eu já segui minha vida E ele também O que eu vou estar querendo te dizer é Que como não ficou mais nada o contato Você vai tentar comigo Sim Segunda opção, você quer dizer, né? E se não der certo, sei lá Ah, sim Ah, tá bom Tá bom, Bruninho E é isso É nóis Uê, Farias É nóis Você não sabe conversar Você só fala É nóis Tchau Tamo junto Confirma Ah, Bruninho Dá um tempo Dá um tempo? Você quer um tempo? Tá bom, então Vai me atender de novo Porque eu não tenho o que te falar Eu preciso falar Eu preciso Gente, eu tô pegando muito pesado, tá? Eu não sou assim Passado Ele não tá me atendendo Deixa eu falar aqui de novo Tá bom, então Já que você quer um tempo Então nesse um tempo Eu vou ter que procurar outra pessoa, né? Que se não der certo com você Eu vou ir pra próxima de novo, né? Porque é toda vez isso Tem que sempre estar indo pra próxima Mas enfim Eu só te falei Só que o Tato tá namorando E eu fiquei chateada Só fiquei triste Que ele tá namorando Eu não queria que ele estivesse namorando Mas tudo bem, né? Daqui a pouco Vai que dê certo Entre eu e você E a gente namora também Gente, eu peguei muito pesado Ele lá do Brás Eu tô lá Surtando Gente Tadinho Gente, ele ficou muito bravo Será que você vai ficar tipo Estranho comigo depois disso? Vai que ele pensa Que tem um fundinho de verdade Porque, né? Eu voltei num passado Que não faz muito tempo Faz uns quatro meses Três meses Ah, dá a ver Eu ia ficar meio... Eu ia ficar meio feio pra você, mano Eu ia ficar meio feio pra você, mano Olha o que você fala Você tá falando merda Você tá falando merda, mano Parece que tá necessitado de macho, é? Meu Deus Gente, eu não sou assim, tá? Eu tô só... Eu não tô necessitada de macho Eu tô só carente Gente, eu não sou... Eu não tenho tato não dá Eu queria te dar pra você, mano Eu vou falar isso pra ele Mas deixa eu explicar pro público Eu não sou assim, não, tá, gente? Eu só tô querendo pegar pesado mesmo Mas aí você não procura mais, tá? Fica com Deus Não, eu não me procuro mais E eu não tô necessitada de macho É... Só porque o tato não conseguiu E tudo mais E aí eu tô carente, mano Eu queria procurar outra pessoa Aí vai que eu vou você dar esse certo, né? E é isso Baixa nas próximas agora também Já que é assim Tu corrigiu um erro meu E tu tá querendo fazer igual, né? Hum, tá bom então Fafá delas e Fafá da Bruninha Não, o que que eu falei, gente? Peraí Tu corrigiu o meu erro E tu tá querendo fazer igual Então tá bom, né? Fafá delas e Bruninha do Tato Gente, ele desligou o celular E agora? Como que eu vou falar pra ele que é trollagem? Eu vou ligar no número dele Calma Gente, ele ficou muito bravo, gente E agora? O que que eu faço? O que que vocês acham que eu ia fazer? Tipo assim, se ele chegar do Brasil Eu vou ter que estar aqui com uma flor pra ele e tudo mais Uma florzinha assim, ajoelhada com... Um anel de amizade Ajoelhada com uma florzinha ainda Nossa, eu já escutei E ele desligou o celular Ele desligou o telefone real Ele literalmente desligou Tá só chamando Nem chamando Tá só chamando Não, só tá ligando Quem mais tá com eles? E agora? Eu não sei Acho que a Gi tá com eles, né? Não, o Gordinho, eu acho Então, mas porque saiu a Gi, o Gordinho, o Kelvin E a Japinha Gente, como que eu vou falar pra ele que é trollagem? Já pensou? Ele aparece na internet, gente Não tô mais com a Bruninha Porque ela falou do Tati Tchau pra vocês Mas vocês estão juntos? Não Farias, me desculpa E agora, gente? Eu não quero ficar sem o Farias Não vem, pede pra Deus que ele atenda o telefone Atende o telefone Como é aquela música lá? Foi ba... Não, agora não Não, aquela que... Agora você é a Bocada Vamos cantar aquela música pra Bruninha É... Cadê seu namorado? Vai, gente Eu não sei essa música, não Nossa, mano Enfim, gente Ele não tá me atendendo Eu vou esperar Ele ligar o celular de novo E eu já volto Eu já volto E eu já volto Gente, o Farias Ele deu um leve surto Ligou o celular de novo Vamos ver se ele tá Melhor agora, né? Mano, por que você desligou o celular? Antes você desliguei Eu pude bloquear É diferente Não, você desligou o celular Que eu não tava nem conseguindo te ligar Fiquei um mó tempão aqui Tentando te ligar Mais de dois minutos Três, quatro, cinco Não, antes de bloquear É totalmente diferente Tá bom, Farias Mas o que eu quero dizer é Que eu realmente Nunca gostei de você E eu sempre gostei do Tato E que é uma trollagem Tem que pegar pesado Nossa, que pesado Tem que pegar pesado É trollagem Trolagem Eu juro por Deus pra você Eu juro por Deus Tá gravando aqui É sério Ó Vou virar Pra mostrar Atende Mas é trollagem, Farias É trollagem Você foi trollado Fala aí, meninas Trolado Mentira Trolado, mas é um lobo É trollagem Dá um oi pro público do canal Calma aí, fala de novo Não vai, gente Só eu vou trollar o Farias Mais uma dúvida Você ficou bravo? Ficou com ciúmes? Ficou com ciúmes? Ficou com ciúmes? Eu quero saber se você ficou com ciúmes Ficou com ciúmes? Ficou com ciúmes? Ficou com ciúmes? Filmes de quê? Então tá bom O Tato realmente não tá namorando Vamos trazer o Tato aqui E é isso Vamos ver se ele não vai ficar com ciúmes Que aí eu fico toda hora em cima dele E tudo mais Quem sabe Ele vai Ele vai querer nada com você Ele disse que ele vai te querer Tá bom então Vocês matem um lobo Por cima da lobo Tá bom então Vamos encerrar esse vídeo Que eu puxasse com beijo Vamos encerrar esse vídeo Vamos encerrar esse vídeo Enfim gente Foi isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa a sininho da notificação Que tem vídeo todos os dias Meio dia e seis horas E diretamente Love Funk House E ativa a sininho da notificação 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 E ativa a sininho da notificação